Olá amigos alternativos, se você está acompanhando a Série B, sabe que está muito interessante, essa edição de 2023 está muito boa, com vários times se alternando ali na liderança, se alternando dentro do G4, ficando fora dentro, os times de cima pontuando com muita frequência, vários jogos bons, emocionantes, e uma coisa que sempre tem em toda a Série B é você encontrar aqueles jogadores conhecidos que já atuaram em times maiores, em times de Série A, atuando agora na Série B, e nessa Série B, esses jogadores conhecidos estão se destacando, estão chamando a atenção, fazendo boas jogadas, belos gols, sendo protagonistas dos seus times em alguns casos, então vamos contar aqui essas histórias depois da vinheta. E primeiro quero só lembrar que você pode comprar as camisas do Última Divisão, os uniformes do Última Divisão, tem essa versão preta aqui, que eu acho a mais bonita, minha preferida, está disponível, tem o link aqui na descrição, tem a versão amarela também, tudo disponível aqui, tem o link para você comprar, você pode entrar em contato também, mandar e-mail para fazer via Pix, como você preferir comprar, é só entrar em contato com a gente, e se você quiser apoiar o Última Divisão de outras maneiras também, você tem o Catarse, o link aqui na descrição, é o nosso sistema de financiamento coletivo, em que você apoia o Última Divisão e recebe benefícios por isso, você também pode fazer isso, é claro, se não puder ajudar financeiramente, pode fazer isso deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, e acompanhando o Última Divisão nas outras redes sociais, a gente está sempre falando de futebol alternativo por aí. Nenê, aquele ex-Vasco no Juventude, que grande temporada do Nenê, aos 42 anos recém completados, o Nenê continua se destacando agora na Série B, ele tem 7 gols e 4 assistências nessa temporada, nessa passagem pelo Juventude, chegou do Vasco, não ia ser aproveitado no Vasco, e aí foi para o Juventude, já com a intenção de se aposentar inicialmente, ele falou realmente que ia se aposentar no final do ano, teve muitas brincadeiras, é claro, por causa da idade, Nenê chegando no Juventude, enfim, dá para fazer um milhão de trocadilhos aí, ele mesmo fez uma brincadeira também, ele costuma brincar sobre isso de boa, o cara é muito boa praça, né? Nenê falou que tem praticamente a mesma idade que o Juventude, o Juventude tem 110 anos de história. Vai fazer 110 anos? Isso aí. É, eu achei que era julho, mas aí eu falei, pô, não, mês do meu aniversário vai ficar legal, mas aí acabou sendo junho, mas tá bom, tá ali perto. E vai fazer, vamos fazer praticamente a mesma idade, né? 110. E o Nenê tá aí com seus 42 anos recém completados, recém completados, se destacando muito, fazendo belos gols, fez agora nessa rodada mesmo contra o Mirassol, gol decisivo com uma bela chapada do Nenê ali, e aí ele já começou na entrevista falando que cogita até adiar essa aposentadoria aí, atuar por mais uma temporada, tá se sentindo muito bem realmente, foi muito bem abraçado no Juventude, se deu muito bem, Juventude que faz uma campanha de recuperação, começou lá lutando contra o rebaixamento, depois principalmente na chegada do Thiago Carpini, ex-técnico do Agua Santa, o time embalou, conquistou várias vitórias na sequência, chegou perto do G4 e agora tá ali brigando realmente pelo acesso, esse é o time candidato ao acesso. Wagner Love, aquele ex-Corinthians no esporte. Esse tá um pouquinho mais novo, Wagner Love tá com 39 anos de idade e tá conseguindo se destacar na Série B, chegou no esporte no ano passado, começou de maneira um pouquinho mais discreta, mas nessa temporada realmente o homem tá voando, conseguiu já fazer 22 gols na temporada, na Série B ele tem 10 gols, boa parte desses gols feitos logo no começo da campanha ali do esporte, ele disparou realmente, fez 7 gols com uma média ali de 1 gol por partida e aí disparou com um artilheiro, atualmente bem recentemente foi superado pelo Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense e vice-artilheiro então da Série B com 10 gols, de qualquer forma ainda é muito decisivo, fez gol por exemplo da vitória contra o Sampaio Correia, nos meses de julho e agosto ele não jogou tão bem assim, não fez gols, fez apenas esse gol contra o Sampaio Correia, mas é um jogador ainda muito importante ali pro estilo de jogo do esporte e vai ter em breve a companhia de outro grande veterano aí, veterano matador também, Diego Souza tá em vias de estreia pelo esporte e deve se destacar também, deve meter seus golzinhos, não sei se vai jogar junto com o Wagner Lobby né, é uma parceria um pouco difícil de se realizar ali, visto que atualmente os dois não voltam tanto pra marcar né, tem que encaixar bem no esquema ali, não sei se o Enderson vai tentar isso né, mas pode ser que um ajude o outro aí em alguns momentos realmente, porque são dois jogadores experientes, já jogaram juntos inclusive no Palmeiras e tudo mais, então essa é a nova esperança aí pro Wagner Lobby voltar a meter gols, mas já foi uma contribuição muito boa do Wagner Lobby pro esporte até agora, porque afinal de contas o esporte tá brigando aí realmente pelo acesso, quem sabe até pelo título né, lembrando que tem uma curiosidade, o Wagner Lobby quando tava negociando pra chegar pro esporte ali, ele chegou a ser vetado pelo Lisca doido, o Lisca doido técnico tava no esporte naquela semaninha, pouco período que ele ficou ali no esporte, ele tava quando o esporte tava negociando pro Wagner Lobby, e aí o Wagner Lobby foi vetado, porém o Lisca caiu, aliás o Lisca saiu né, o Lisca saiu pra ir pro Santos, e aí o esporte voltou a negociar com o Wagner Lobby, contratou e deu tudo certo. Ralf, aquele ex-Corinthians no Vila Nova. Sim, o Ralf continua em atividade, tem que avisar para o Corinthians, afinal de contas o Corinthians, clube no qual o Ralf se tornou ídolo, foi dar parabéns pro Ralf, quando ele completou 39 anos recentemente, e chamou o Ralf de ex-volante. Estranho né, muito estranho, porque afinal de contas o Ralf se destacou já pelo Vila Nova, na temporada passada, jogando, mostrando toda aquela raça de sempre, e ajudando o time a escapar do rebaixamento na Série B, e continua sendo importante pro Vila Nova nessa temporada, afinal o Vila Nova conseguiu chegar nessa temporada agora, brigando pelo acesso, graças a uma defesa muito forte, o Vila Nova tem uma defesa muito forte, apesar mesmo quando o Claudinei tava comandando o time, Claudinei Oliveira, escalava o time ali de uma maneira ofensiva, com quatro atacantes, muitas vezes dois centroavantes e tal, mas o time conseguia se fechar bem, tomava pouquíssimos gols, muito por causa do Ralf, do sistema defensivo ali, muito bem montado, e o Ralf participava muito bem disso, era um dos jogadores que mais atuou pelo Vila Nova nessa temporada, então é um jogador que se mantém muito bem fisicamente, demonstra aquela raça de sempre, já deu até uma assistência, teve participação em um gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então é um jogador de qualidade, e realmente merece reconhecimento, merece parabéns dignos, não esses parabéns aí que o Corinthians deu pro Ralf, o Ralf merece o seu reconhecimento, e vale lembrar outro jogador conhecido também, que tá no Vila Nova, participando dessa boa campanha, da mesma maneira, ajudando muito a defesa, é o Rafael Donato, aquele ex-cruzeiro, ele também tem umas contribuições no ataque, faz os golzinhos de vez em quando, já meteu um gol de cabeça aí recentemente, e ele tá nesse time também, ajudando bastante. E quero lembrar você, amigo alternativo, que o Última Divisão está transmitindo a Série B, estamos transmitindo no site e aplicativo Dali, é de graça, sem delay, ótima transmissão, ótima qualidade de imagem, basta você acessar o site, daliapp.com.br, ou então baixar o aplicativo de graça, fazer um cadastro super rápido, e assistir o jogo, assistir a transmissão, nossa transmissão cheia de informações, cheia de curiosidades, sem clubismo, como a gente costuma fazer sempre o nosso trabalho, tá certo? Então acompanha o Última Divisão na Dali. Léo Gamalho, aquele ex-curitiba e Inter, no Vitória. No caso do Vitória, é até difícil a gente apontar qual jogador conhecido, a gente vai destacar aqui, porque o elenco tem muitos jogadores conhecidos, famosos, que estão se destacando e ajudando o Vitória a fazer uma ótima campanha aí, o time quase sempre presente no G4, várias vezes liderando a Série B, então o time tem muita experiência, poderia, por exemplo, citar o Osvaldo, que foi aí quem se destacou principalmente naquela primeira arrancada do Vitória, naquela sequência de ótimas vitórias, também podemos citar aí o Giovanni Augusto, o Elton Ney, o Trelles, todos contribuindo bastante, menos veterano, jogador mais jovem, tem, por exemplo, o Wagner Leonardo, que já passou pelo Santos, é conhecido, e está fazendo uma campanha muito boa, dos melhores zagueiros da Série B, com certeza, mas vou destacar aqui o Léo Gamalio, por ser um jogador com uma ótima história, um jogador que tem muitos gols na Série B, enfim, é um jogador realmente marcante para a Série B, e tem uma ótima história nessa temporada, uma história de recuperação, de superação, ele já tinha sofrido, ele sofreu uma lesão no começo do ano, em que ele quase perdeu os movimentos do braço ali, e ficou um tempo sem jogar, e depois ele teve, ele foi tratar ali de um sinal na pele, e descobriu um câncer na pele, então é uma situação muito preocupante, teve que passar por tratamentos, operação, e aí ficou muito tempo sem jogar, mas desde que voltou, está fazendo gols atrás de gols, marcando vários gols decisivos, importantes, está com uma média excelente nessa Série B, porque em 11 jogos que ele participou, fez 6 gols, então uma média de meio gol por jogo, uma média de um gol a cada dois jogos, mais ou menos, e emplacando sequência de gols importantes, fez, por exemplo, o gol da Vitória contra a Chapecoense, fez gol no empate contra a Ponte Preta, o gol da Vitória contra o Ceará, e o primeiro gol na Vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, certamente jogador que vai ser muito importante para o Vitória tentar brigar, por esse acesso aí para a Série A. Gabriel, aquele ex-Flamengo no Mirassol, o Mirassol é outro caso de time, que tem vários jogadores conhecidos, mas nesse caso, os outros jogadores não estão se destacando tanto, assim, tem o Alex Muralha, que é aquele estilo de sempre, de fazer um jogo muito bom, depois frangar ali, enfim, bem irregular, tem o Camilo, que está no elenco também, mas não está jogando tanta frequência, e o Uri Lima, aquele namorado da Isa, atualmente a gente se refere assim, mas é o ex-Santos, ex-Fluminense, também não se destaca tanto assim, acho que o Gabriel é o caso de realmente jogador que se destaca, é o artilheiro do Mirassol na Série B, com cinco gols, joga em várias posições, pode jogar aberto, joga no meio campo, joga um pouquinho mais recuado de volante, enfim, faz várias funções em campo, e realmente esse destaca é importante demais para o Mirassol, ele teve também alguns momentos ruins, perdeu um pênalti contra o Juventude também, por exemplo, pouco irregular às vezes, às vezes ficou um pouco mais apagado, mas é sim um jogador importante, se o Mirassol quiser ainda brigar pelo G4, acho difícil, mas se o Mirassol chegar até o final brigando pelo G4, certamente vai ser com muita participação do Gabriel. Shaimon, aquele ex-São Paulo no Atlético Goianiense. O Shaimon tem sido um dos principais jogadores do Atlético Goianiense nessa temporada, na Série B tem três gols e quatro assistências, é um jogador que já estava no clube na temporada passada, mas ganhou mais espaço recentemente, até por causa das saídas do Wellington Rato, do Jorginho, ele foi ganhando protagonismo, se tornando importante, e está sendo importante principalmente nessa tentativa de arrancada do Atlético Goianiense, para entrar de verdade na briga pelo acesso. O Atlético Goianiense inicialmente era um candidato, claro, a briga pelo acesso, mas fez uma campanha até agora muito irregular, de perder um jogo e vencer outro, ficar sempre ali no meio da tabela, mostrando realmente um futebol um pouco mais duvidoso. Agora com a chegada do Jair Ventura, está ameaçando uma sequência, precisa dessa sequência de vitórias, para realmente alcançar os times da parte de cima, que estão sempre pontuando. Então, vamos ver se consegue, e nessa tentativa de conseguir uma sequência, o Shailon tem sido importante, junto com o Gustavo Coutinho, que é o novo artilheiro da Série B, com 11 gols, o Shailon tem sido o principal garçom do Atlético Goianiense, distribui as boas, armas jogadas, no jogo contra o Sampaio Correio, por exemplo, o Coutinho fez dois gols, os dois gols foram com assistências do Shailon, e o Shailon realmente é importante nessa jornada, e o Atlético Goianiense se reforçou também, foi um dos times que melhor se reforçou para o segundo turno, contratou, por exemplo, para o meio campo, o Dodô, aquele ex-Atlético Mineiro, contratou o Baralhas de volta, entre outros reforços, e o Atlético Goianiense vai se reforçando, vai ganhando o corpo, e com certeza vai precisar muito do futebol do Shailon, para voltar de fato para a briga pelo acesso, tem chances ainda. E vale destacar uma curiosidade sobre o Shailon também, é que o Cruzeiro tentou contratar o Shailon em julho, mas o Atlético Goianiense segurou, é uma raridade, normalmente a gente vê quando times da Série A acediam os jogadores da Série B, levam, e o Atlético Goianiense segurou realmente, entendeu que não teria como repor a altura, precisava do jogador, conseguiu manter, então, além dos reforços, não teve uma peça de destaque aí, e isso é importante para o Atlético Goianiense seguir na briga. Anselmo Ramon, aquele ex-Cruzeiro no CRB. Não vamos falar só dos times que estão brigando pelo G4, tem também destaques individuais, na parte do meio, na parte de baixo da tabela, o CRB está ali no meio para baixo da tabela, não consegue arrancar para brigar pelo G4, mas tem o Anselmo Ramon se destacando, tem um elenco cheio de jogadores conhecidos, tem, por exemplo, o Gunn, aquele ex-Fuminense, tem o Rafael Longuin, aquele ex-Cruzeiro, o Copete, ex-Cruzeiro também, mas ninguém tem se destacado tanto quanto o Anselmo Ramon, que é um jogador que teve uma passagem, foi revelado pelo Cruzeiro, é muito lembrado, inclusive, por causa de um gol absurdo que ele perdeu na estreia dele, como profissional, uma chance inacreditável, sozinho ali, que ele perdeu, mas depois ele teve uma carreira muito boa, jogador de qualidade, realmente, e na Série B já fez sete gols, tem uma assistência também, o problema é que o CRB não aproveita muito os momentos em que ele faz gol, desses sete gols aí, por exemplo, apenas duas vezes o CRB saiu com vitória, em outro momento saiu com empate, em quatro jogos saiu com derrota, então, muitas vezes, o Anselmo Ramon joga bem, mas o CRB acaba perdendo, não consegue aproveitar, o Anselmo está fazendo a parte dele. Bruno Nazário, aquele ex-Botafogo na Chapecoense, esse realmente está na parte de baixo da tabela, a Chapecoense está na zona de rebaixamento, sempre lutando contra o Z4, e estaria muito pior se não tivesse Bruno Nazário, ele é um dos principais jogadores individualmente, tem números muito bons, naquele site Softscoring, que tem as notas dos jogadores, ele aparece sempre ali, realmente lá em cima, porque tem números muito bons, tem sete gols e três assistências, desses sete gols aí, dois foram, por exemplo, no jogo contra o Havaí, clássico, Chapecoense e Havaí, na ressacada, ele foi lá e fez dois gols, deu assistências também, tem três assistências ali, contra Londrina, Ponte Preta e Guarani, então, é um jogador realmente importante, para a Chapecoense, mas a Chape, o ataque está mal, não tem aproveitado, recentemente a Chape negociou aí, com o Henrique Dourado, quem sabe ele chegando, fazendo uma dupla com o Bruno Nazário ali, uma dupla de experiência, pode recuperar, e salvar a Chape do rebaixamento, mas está difícil. Então é isso amigos, essa é a nossa lista de jogadores conhecidos, que estão se destacando pela Série B, tem mais alguns nomes, que não são tão protagonistas, assim, mas também poderiam ser citados aqui, por exemplo, no Novo Horizontino, faz essa ótima campanha, sempre firme ali no G4, brigando pelo G4, você tem, por exemplo, o Ailon, aquele ex-Inter, Douglas Baggio, aquele ex-Flamengo, César Martins, aquele ex-Flamengo também, estão ali no elenco, tem no Criciúma, você tem o Felipe Viseu, aquele ex-Flamengo, Éder, aquele ex-São Paulo, Marquinhos Gabriel, aquele ex-Vários times, estão ali nesses elencos, que estão brigando pelo G4, que estão indo bem, esses jogadores não são assim, tão regulares, não são protagonistas, mas também se destacam, e deve ter outros jogadores aí, que a gente está esquecendo, você pode citar aí nos comentários, participe, também deixe seu comentário, sobre quem você acha que vai subir, está difícil palpitar, mas deixe seu comentário, deixe seu palpite, quem você acha que vai para a Série A, nessa temporada, e não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar também o seu seguir, acompanhar a gente lá nas redes sociais, a gente está sempre falando das divisões de acesso, Série B, Série C, Série D, tudo chegando em reta final, e a gente vai caprichar no conteúdo aí, tá certo? Fico por aqui por enquanto, obrigado, até a próxima!